Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos continuar essa parte de primórdios da física quântica. Esse que provavelmente vai ser o último vídeo dessa parte de primórdios da física quântica. Eu vou tentar fazer ele pequeno, mas eu empolgo demais quando eu estou falando desse assunto. Nós vamos falar de modelos atômicos. Eu acho que vai dar um vídeo só, eu vou tentar fazer ele rápido, mas vamos lá. E a pergunta que a gente quer responder nesse vídeo aqui é, de que são feitas as coisas? Então a gente tem aqui algumas figurinhas aqui, tem uma caixa, uma vaquinha aqui, um pedaço de tecido aqui tirado da vaca. Não estou falando de maus traços de animais não, depois alguém vai me falar ainda, nada disso não. Tem uns brinquedinhos aqui, um copo, uma chave, um prego, um copo aqui também de novo, um outro copo, uma janela, uns pedaços de papel aqui, um jornal e tal. Mas do que são feitas as coisas? Então esse camarada aqui é feito de madeira, de couro aqui, plástico, metal, vidro e papel. Mas do que é feito a madeira? Do que é feito de fato o couro? Do que é feito o plástico? O metal, o vidro, o papel. Essas são as perguntas que a gente quer responder nesse vídeo. Ou seja, qual que é o componente fundamental desses tipos de material. Obviamente isso a gente ainda pode ir mais a fundo, que aqui a gente vai se limitar a falar de modelos atômicos. A gente pode ir ainda mais a fundo e falar de que são formados os prótons, de que são formados os nêutrons. E aí a gente pode ir mais, mais a fundo. Mas aqui a gente vai se especificar em modelos atômicos. Baseado aqui a gente vai tentar chegar nessa disciplina no modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, né? E a teoria de Schroeder para o átomo de hidrogênio também. Essa aqui vai ser o contexto nosso, certo? Mas então tá. Antes de falar de modelos atômicos, a gente tem que citar uma coisa aqui que é muito importante. Muito importante até para contextualizar historicamente a construção dos modelos atômicos. E isso a gente tem que falar aqui das linhas espectrais. Eu tenho que levantar aqui o negócio das linhas espectrais. Então pega esse desenho aqui. Vamos tentar estudar esse desenho. Esse desenho tem duas partes, né? Uma parte aqui em cima e uma outra parte aqui embaixo, certo? Que ela contém, inclusive, esse camarada aqui. Mas tem essa outra parte aqui embaixo, beleza? E a gente tem essas duas partes. Vamos estudar primeiro essa parte de cima. Então focando aqui só nessa parte de cima aqui. O que essa parte de cima aqui do desenho tá me falando? Tá falando que eu tenho uma fonte térmica de luz. A gente já estudou isso lá em radiação de corpo negro, né? Vamos supor que a gente tenha aqui uma fonte térmica de luz. A gente passa esse camarada aqui num prisma, em algumas lentes, só para a gente conseguir enxergar o espectro dessa fonte térmica aqui de uma maneira mais precisa. Então a gente passa essa fonte térmica de luz aqui num certo aqui para ver o espectro dessa fonte térmica de luz. A gente passa aqui num equipamento para ver o espectro dessa fonte de luz. E a gente nota que essa fonte de luz térmica é composta por um espectro contínuo de radiação, certo? Então beleza. Isso aqui a gente viu desde lá da radiação de corpo negro. Uma fonte térmica de luz, ela possui um espectro contínuo de radiação, beleza? Então tá, show de bola. Agora vamos pegar aqui essa parte aqui de baixo, que contém a fonte térmica de luz. E mesmo essa parte aqui de baixo, ela tem duas partes, né? Ela tem uma parte aqui que essa fonte térmica de luz passa aqui num ímbolo com gás. A gente tem um recipiente contendo um gás, esse gás roxo aqui. E vocês estão vendo que essa fonte térmica de luz, ela passa por esse ímbolo, ou seja, ela vai passar por esse gás, certo? Ela vai atravessar esse gás, ela passa de novo por esse dispositivo aqui para ver o espectro. E quando a gente nota o espectro dessa fonte de luz, vocês vão notar que ele é o mesmo espectro daqui de cima, só contendo umas faixas pretas, tá certo? Ele vai conter essas faixas pretas aqui. Isso a gente chama de um espectro de absorção. Essa fonte térmica de luz que possui esse espectro contínuo aqui, só ela, ela passando por esse êmbolo de gás aqui, esse êmbolo contendo esse gás, esse êmbolo de gás, ele vai absorver parte dessa radiação. O interessante é que ele vai absorver essa radiação de uma forma discreta, em formato de umas linhas espectrais, que é o nome, inclusive, desse slide aqui, tá certo? Então, olha só, uma fonte térmica de luz sozinha, ela emite um espectro contínuo de radiação. Uma fonte térmica de luz que ela vai passar aqui por um êmbolo contendo gás, a gente vai fazer aqui o aparelho dispositivo para detectar o espectro dela. Quando a gente detecta o espectro da fonte térmica de luz, depois de passar pelo êmbolo contendo gás, ela vai apresentar o espectro dela contendo umas linhas negras aqui. Essas linhas negras aqui, elas são devidas a esse gás aqui que absorveu parte da radiação. O interessante é que ele absorve de uma maneira discreta. Então, esse gás aqui está absorvendo esse espectro aqui da luz da fonte térmica de uma maneira discreta. Tá certo? Então, agora vamos fazer de novo aqui o nosso desenho. Vou pegar aqui a mesma parte de baixo desse desenho, só que agora a gente vai fazer de outra forma. Essa fonte térmica de luz aqui vai esquentar esse gás e vocês estão vendo que essa linha aqui, ela não está vindo diretamente, essa linha aqui, ela não está vindo diretamente da fonte térmica de luz. Ela está sendo gerada pelo próprio gás, tá certo? Então, ela está sendo gerada pelo próprio gás aqui, ela vai passar pelo nosso dispositivo para detectar o espectro. E vocês vão ver que essa emissão de luz pelo gás, ela não é uma emissão contínua. Ela é uma emissão contendo aqui algumas faixas, tá certo? De emissão. A gente chama isso aqui de espectro de emissão. Ou seja, esse espectro aqui da luz que vem aqui da fonte térmica, passa pelo gás e depois é detectada a parte contínua, como as linhas negras, porque o gás absorveu certa parte de radiação, é chamado de espectro de absorção. Absorção por quê? Porque o gás absorveu parte da radiação emitida aqui pela fonte térmica. E se esse êmbolo com gás, ele for aquecido, ou se a gente injetar energia nele e esperar um tempo para ele emitir essa radiação, emitir essa energia que a gente introduziu nesse gás, essa energia, ela é emitida, essa radiação é emitida de uma forma discreta. O interessante é o seguinte, se a gente pega essas linhas e coloca nesse gráfico aqui de baixo, espectro de absorção, a gente vai ter espectro contínuo de novo, que era o esperado. Então, olha só, a gente tem aqui esse camarada aqui emitindo um espectro contínuo, passa pelo gás, o gás absorve linhas espectrais. E se o gás for aquecido, esse gás vai emitir essas linhas espectrais discretas. Então, são dois tipos de espectro que a gente tem diferente desse espectro contínuo, que é da fonte térmica de luz. Isso é um negócio que tinha que ficar claro para a gente agora. Então, pausa aí, volta um pouquinho e tenta ver se isso ficou claro para vocês. Eu vou seguir aqui. Antes disso, eu vou mostrar aqui um espectro que é muito importante, que são as séries espectrais do hidrogênio. Se você pegar aqui um gás contendo hidrogênio, então pega aqui um êmbolo que contenha gás hidrogênio, deixa o hidrogênio lá dentro e aquece esse gás. Você aquece esse gás de algum jeito ou termicamente, ou mesmo introduzindo algum diferente potencial nele, e ele vai emitir um certo tipo de radiação. Esse hidrogênio vai emitir a radiação dele dessa forma aqui, em linhas espectrais. E vocês estão vendo que essas linhas têm nome. Li, alfa, ba, alfa, pa, alfa, br, alfa, pf, alfa e hu, alfa. Então, ela tem esses nomes aqui. E vocês estão vendo que tem algumas séries. Parece que tem uma sequência aqui. Tem esse camarada, depois tem esse camarada aqui que está no visível, depois tem esse camarada aqui roxo, depois tem esse camarada azulzinho e assim por diante. Então, a gente tem algumas séries de linhas que são bem características desse objeto que a gente chama, desse gás que a gente chama de hidrogênio. Então, beleza. Então, olha só. O que a gente viu aqui agora? Vou resumir esse slide aqui. A gente tem uma fonte térmica de luz, que ela emite um espectro contínuo só por ela. Se a gente passa a fonte térmica, a luz emitida por uma fonte térmica, num êmbolo com gás, e a gente detecta essa radiação que passa por esse êmbolo com gás, essa radiação vai estar contínua, menos de umas linhas espectrais negras que foram as linhas que foram absorvidas por esse gás. Tá certo? E esse gás aqui, ele pode eventualmente emitir essas linhas espectrais, ele emite também de uma maneira discreta. Então, a gente tem um camarada aqui contínuo, que é o espectro da fonte térmica de luz, a gente tem um camarada que tem o espectro de absorção, e esse espectro de absorção, ele é discreto, ele é feito aqui em linhas, e o espectro de emissão de um certo gás também, ele é feito em linhas aqui. Tá certo? Então, beleza. Isso aqui é importante por quê? Porque essas séries aqui do hidrogênio, essas séries aqui do hidrogênio, foram um negócio que foi sendo trabalhado de uma maneira, sem uma teoria, foi bem empírico, empírico no sentido que observou-se as linhas espectrais, e foi tentando fazer uma formuleta que cabia para tentar observar quais eram os comprimentos de onda de cada uma dessas linhas aqui. Tá certo? Vocês estão vendo que essas linhas, elas têm alguns comprimentos de onda. Essa aqui está no violeta, essa está no azul, no verde, amarelo, vermelho, e assim por diante. A gente pode tentar medir qual que é esse comprimento de onda emitido por esse gás aquecido aqui. Tá certo? Então, o pessoal notou isso? O pessoal notou isso e falou assim, ah, beleza, eu vou tentar fazer uma formuleta para tentar prever quais são os comprimentos de onda emitidos, por exemplo, pelo hidrogênio. Então, se eu tiver um gás com hidrogênio, eu vou tentar prever, a função da ciência, uma das funções dela é tentar prever alguma coisa, vou tentar prever qual que é o comprimento de onda de uma próxima linha espectral. E aí, quando foi em 1885, esse camarada aqui, o Balmer, ele não tinha ainda equipamentos suficientes, mas ele viu no espectro visível do hidrogênio, ele viu que se ele fizesse essa formuleta aqui, ele conseguia prever até bem qual que era o comprimento de onda de uma próxima linha espectral. Então, olha só, 1 sobre lambda é igual a uma constante, 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Isso aqui ter sido no visível e ter sido o primeiro é importante, né? Porque o visível é o que a gente dá para ver ali com o olho nu ou com algum dispositivo menos tecnológico. À medida que a tecnologia foi crescendo, a gente vai acessando outras linhas, tá certo? Aí veio o Lehman aqui, o próximo, na verdade, foi o Paschen. O Paschen aqui, em 1908, ele descobriu que o Paschen é esse camarada aqui, então, em 1908, o Paschen viu que a formuleta dele para prever o próximo lambda era uma coisa um pouquinho diferente. a gente tinha 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, onde n aqui seria a próxima linha espectral, tá certo? Então, esse n tinha que ser maior que esse sujeito aqui. Na verdade, o n aqui para o Paschen, isso é um negócio importante, o n aqui para o Paschen, ele tem que ser maior do que 3, certo? O n para o Balmer tem que ser maior que 2. Aí depois veio o Lehman e fez uma outra formuleta. O dele aqui é 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. O n aqui para o Lehman tem que ser maior do que 1, certo? Tem que ser 2, 3, 4, 5. Então, olha só, para o Balmer, o n tem que ser 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Para o Lehman, que é um outro sujeito que em 1910 viu no ultravioleta, ele viu que a sequência dele era assim, 1 sobre λ era C, 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E esse n para o Lehman tinha que ser 2, 3, 4, 5, e assim por diante. O Paschen, ele viu uma outra formuleta no infravermelho. Aqui está no ultravioleta, aqui está no infravermelho. Os próximos aqui, tudo no infravermelho, certo? E só o Balmer que viu lá no visível. Então, o Paschen, ele falou assim, ah, não, a minha formuleta é 1 sobre λ, C, 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E para o Paschen, o n tem que ser 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Aí vem aqui, braquete, 1922, 1 sobre λ é C sobre 1 vezes 1 sobre 16 menos 1 sobre n ao quadrado. O n para esse bracket aqui tem que ser 5, 6, 7. O n tem que ser sempre maior do que o número anterior aqui. Aí depois vem o Perfundio, Humphreys, e assim por diante. Mas vocês estão vendo que tem uma sequência, né? Tem uma constante aqui, para o Lehman, aqui no denominador está 1, para o Balmer é 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma certa sequência isso aqui, né? E vocês estão vendo que essas linhas aqui, esses nomes aqui, dizem respeito justamente aos descobridores dessas linhas. Então tem aqui, Lehman, Balmer, Pasquen, Bracket, Perfundio, Humphreys. Então a gente tem as linhas aqui, as séries espectrais de hidrogênio. Beleza? Então bacana, né? Então a gente tem isso aí, mas aí você fala assim, mas e daí? O que isso tem a ver com aquela pergunta inicial que era do que são formadas as coisas, do que são formadas as coisas, a caixa de madeira, e assim por diante. Aí a gente vai para uma simulação. Essa simulação aqui é do FET, vou deixar no link, na descrição aí o link para vocês, mas ela tem aqui, aqui em cima tem um dimmer aqui que você pode trocar aqui o experimento e a predição, o modelo, o que o modelo prevê. Certo? Aqui tem uma arma, essa arma aqui é uma arma de fótons, uma arma de luz, que a gente pode atirar luz branca ou luz monocromática. Eu vou atirar luz branca aqui. E aqui a gente pode pedir para mostrar o espectrômetro. Espectrômetro é justamente para a gente ver qual é o tipo de espectro de emissão desse material que está aqui. Está certo? É uma caixa de hidrogênio. Esse camarada está com interrogação aqui porque em princípio a gente não sabe qual é o modelo que a gente vai utilizar para esse átomo de hidrogênio nosso. Está certo? Aí depois a gente vai comparar com os modelos e ver o que acontece com essa medida que a gente está fazendo. Então primeiramente o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai medir qual que é o espectro emitido por uma caixa de hidrogênio, dado que eu emito a luz nele. Deve demorar um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui no rápido. Deve demorar um pouquinho, mas eu vou deixar devagar só para vocês verem qual que é a ideia da simulação. Depois eu vou colocar no rápido e talvez eu até adianto o vídeo. Mas vou ligar aqui a caixa de luz. Então tem luz branca aqui. Se eu colocar monocromática eu posso inclusive mudar a frequência da luz. Está certo? Mas eu vou colocar luz branca. Vocês estão vendo aqui. Tem essa caixa aqui. Eu vou deixar aqui devagar. Opa! Vou deixar devagar aqui. Vocês estão vendo que a luz está passando aqui. A velocidade da luz aqui foi diminuída. mas aí a luz está passando aqui. Eventualmente vocês vão ver uma bolinha saindo dessa caixa aqui. E é essa bolinha que nós vamos detectar. Está certo? Eventualmente vocês vão ver uma bolinha saindo aqui. E aí quando vocês verem a bolinha saindo aqui vocês vão ver que vai marcar alguma bolinha aqui no espectrômetro. Está certo? O espectrômetro é o dispositivo que eu tinha esquecido. Aqui, olha. Esse camarada aqui, olha. Deixa eu pausar aqui. Esse camarada aqui, olha. É a radiação que foi emitida pela caixa. Ela não está vindo para cá não. Ela está vindo para o outro lado. Então foi radiação emitida pela caixa. Está certo? Então vou dar o play aqui. Ela continuou o caminho dela lá. E aí eu vou adiantar aqui a luz aqui. Vocês vão ver que vai marcando bolinhas aqui. Cada radiação que foi emitida pela caixa ou seja, eu estou jogando luz na caixa com hidrogênio e esse hidrogênio está emitindo algum tipo de radiação. E eu quero medir qual radiação que ele está emitindo. Está certo? Eu vou deixar o tempo passando aqui e aí qualquer coisa eu acelero o vídeo para a gente não perder muito tempo. Aí vocês vão vendo que vai marcar umas bolinhas aqui. Está certo? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então, ainda bem que eu adiantei aqui, para vocês não ficarem vendo eu tocando esse ukulele, mas vocês estão vendo aqui, vocês viram que está juntando tanto de bolinhas. Eu quis deixar o experimento passando para vocês verem que demora um pouquinho, mas só que ele vai coletando essas bolinhas aqui. Cada bolinha dessa aqui, vou dar um pause aqui. Cada bolinha dessa aqui é um fóton que, ou um fóton, é um pacote de radiação, que a gente ainda não está falando de fóton, é um pacote de radiação que essa caixa de hidrogênio emitiu, dado que a gente colocou a luz branca nela, incidiu luz branca nela. Então, vocês estão vendo que mandou aqui. E aqui está no ultravioleta, aqui é ultravioleta, aqui é infravermelho. E aqui seria no visível. Então, vocês estão vendo que ela emitiu aqui. Dado que eu emiti luz branca, luz branca significa que eu estou mandando luz com todas as frequências. Ele emitiu aqui muita radiação no ultravioleta, emitiu alguma aqui no violeta, umas no azul, outras no azulzinho claro aqui, no ciano, outra no vermelho e umas no infravermelho aqui. Mas vocês estão vendo que, se eu for deixando aqui, vai juntando mais. E vocês estão vendo que é uma coisa discreta. Ou seja, emite aqui nesse comprimento de onda, nesse camarada, nesse azul, nesse camarada, nesse camarada, mas emite tudo, não. E se a gente deixar mais tempo aqui, vocês vão ver que vai ter algumas raias que a gente chama. Vai ter algumas linhas espectrais sendo emitidas aqui por esse camarada aqui. Eu vou deixar essa simulação rolando, enquanto eu volto para a apresentação, que aí a gente vai poder depois ver o tanto que foi detectado aqui. Então, eu vou voltar aqui. Então, beleza. A gente já viu a simulação e a gente viu o quê? A gente viu que, deixa eu voltar lá, a gente viu que se a gente incide uma certa quantidade de energia, ou de radiação de todas as frequências aqui nesse camarada, ele vai retornar para a gente, ele vai emitir um certo tipo de radiação em linhas discretas. E a gente quer criar um modelo para os átomos, que compõem essa caixa, esse gás de hidrogênio que está dentro dessa caixa, tá certo? A gente quer criar um modelo, modelo em física, em ciência, a gente trabalha muito com isso, com modelos de sistemas que a gente consegue acessar ou observar experimentalmente. A gente vai tentar criar um certo modelo que reproduza esses dados experimentais. Porque na ciência a gente tem que criar um modelo, e esse modelo tem que reproduzir os dados experimentais. Os dados experimentais são justamente esses, desse espectrômetro aqui. Então, os dados experimentais são esses camaradas aqui. Então, a gente tem que reproduzir isso. É isso que a gente tem que reproduzir, tá certo? Com o nosso modelo. Então, vamos lá. Vou dar um pause aqui, não vou deixar rolando. Eu vou voltar aqui, né? Então, qual foi a história para se criar esses modelos atômicos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os tipos de modelo. Na própria simulação tem, eu vou mostrar para vocês lá. Então, vem aqui esse camarada aqui, que é o Dalton. O Dalton, aproximadamente em 1817, ele supôsse que os elementos fossem compostos por esferas maciças, como o bórum de bilhar, tá certo? Hoje pode aparentar que é um modelo ingênuo, mas não era. Eu não acho que é, absolutamente não é ingênuo. Mas só que esse pensamento já tem uma história mais antiga, de outros povos antigos, os gregos, por exemplo, que já pensavam que os corpos podiam ser compostos de elementos de esferas indivisíveis. A própria palavra átomo vem disso, de um objeto indivisível, tá certo? E esse foi o modelo aqui proposto por Dalton, que os elementos seriam compostos por esferas maciças, como por bolinhas de bilhar. Aí, em 1811, esse tal desse Avogadro, que vocês já conhecem bastante, já ouviu falar o nome dele, ele proporcionou aqui maneiras de estimar com maior precisão a massa de alguns elementos. E isso auxiliou nessa história para se criar aqui os modelos atômicos. O Brown, que depois estudou, em 1827, o movimento browniano. O que é o movimento browniano? Se eu colocar um pólen em cima de um copo d'água, ele vai ficar dançando, ele vai ficar dançando quase que aleatoriamente ali, nesse copo d'água. E isso permitiu também que se estudasse melhor os componentes da água ali, e mesmo de outros objetos, tá certo? Esse movimento browniano também foi estudado por Einstein, em 1905. O Thomson, aqui em 1897, descobre o elétron. E aí, quando ele descobre o elétron, ele fala assim, ah, beleza, então, esse modelo d'água aqui tá errado, porque além de ter essa esfera maciça, ainda tem que ter mais um elemento, que é, no mínimo, o elétron, que ele é menor do que o átomo, que já poderia ser estudado com esses camaradas, com a Volgrado e com o Brown. Já dava pra ter uma ideia do tamanho do átomo. Com o Thomson, ele falou assim, não, então, peraí, ferrou aqui, né? Se eu descobrir um elemento que é menor, então tem que ter essa esfera maciça, que ela não pode ser só maciça, ela tem que ter um outro tipo de componente. E aí, ele fez um modelo, que é um modelo de pudim de passas. O que seria isso? Seria um objeto, o átomo seria composto por um objeto amor, fosse um núcleo muito grande, com os elétrons encrustados nele ali. Por isso que é pudim de passas. A gente pensa ali num bolo que tenha, num panetone de frutas cristalizadas. Seria isso. As frutas cristalizadas seriam os elétrons, e o bolo ali, o panetone, seria o núcleo. O núcleo seria muito maior que o elétron. Aí, quando foi em 1909, o Rutherford fez um experimento lindíssimo, brilhante. Eu vou deixar pra vocês darem uma pesquisada nisso. É lindíssimo. Ele joga a radiação, partículas alfa ou beta, agora eu não vou lembrar, numa folha de ouro muito fina. E ele nota que a maioria, a maior parte da radiação passa pela folha de ouro. Portanto, o núcleo atômico, e as partículas eram positivas, e poucas partículas dessas voltavam com muita energia. Elas ficavam na folha de ouro, mas a grande maioria passava. Ou seja, se elas eram positivas, o núcleo é positivo, então algumas poucas voltavam muito, mas a maioria passava. Então, o núcleo tinha que ser menor do que o átomo. Esse experimento do Rutherford também é muito bonito. E aí, o Rutherford fez um modelo que é tipo o sistema solar. Só que esse modelo dele tinha um problema muito grave, porque ele era instável. O átomo era absurdamente instável. Eu vou mostrar na simulação para vocês. Em 1913, veio Bohr, com um modelo aqui com órbitas quantizadas, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo. O De Broglie falou de ondas de matéria e dualidade onda-partícula, que a gente também vai estudar nesse vídeo. E o Schreger, aqui em 1926, ele falou da função de onda associada ao elétron, que a gente vai estudar no decorrer dessa disciplina. Eu espero que, no final dela, a gente consiga entender a teoria de Schreger para o átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou voltar para a simulação para ver até onde ela chegou. E aí, a gente vai passar por esses modelos atômicos e tentar ver qual que seria a descrição desses modelos atômicos, desses modelos, ou seja, do modelo de Dalton, do modelo aqui de Thomson, de Rutherford e de Bohr, para a gente tentar ver o que eles nos retornam como daquele experimento do espectrômetro que a gente estava fazendo. Certo? Então, voltando aqui no nosso experimento, vocês estão vendo? Eu vou dar um pause aqui, tirar uma foto desse camarada aqui. E vocês estão vendo que o experimento, o experimento está nos retornando isso. O experimento nos retorna esse tipo de situação. Então, a gente tem aqui algumas raias, tá certo? Bem características, o experimento é esse. E aí, vamos tentar ver aqui qual que é a predição de cada, a previsão de cada modelo, tá certo? Então, deixa eu tentar clicar aqui. Opa, cadê? Aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Bola de bilhar. Então, vamos supor o modelo de Dalton, certo? Então, o modelo de Dalton aqui do bola de bilhar, esse camarada aqui. Então, aqui, ó. Legenda. Tudo é um camarada só, né? Uma bola de bilhar. Então, tem esse camarada aqui. Decora esse aqui, ó. Vocês vão ter que decorar esse aqui, porque agora, daqui a pouco, talvez vai ficar meio complicado. Então, eu vou pegar aqui o modelo de bola de bilhar. Vocês estão vendo que eu vou dar o play aqui, ó. Cadê? Play. Aí, eu dei o play aqui. Vocês estão vendo que tudo é espalhado aqui, ó. Tudo é espalhado e nem detecta nada. Por quê? Olha só. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte que eu vou rabiscar aqui, não passa foto nenhum. Isso não era visto, tá certo? E esses camaradas, eles só colidem aqui e voltam. Isso aqui não tem nenhuma noção de espectrômetro nesse tipo de experimento. É só pegar aqui e detectar cá atrás que todo foto que vai bater aqui vai voltar. Isso não está compatível com o experimento que a gente está fazendo, tá certo? Então, eu vou dar aqui um... Vou tirar uma foto aqui. Vocês estão vendo que o bola de bilhar não apresenta espectrômetro nenhum. Ele não apresenta nenhum comportamento espectrográfico aqui, tá certo? Então, eu vou mudar aqui para o pudim de passas. Vamos lá. O que o pudim de passas faz? Isso aqui é muito legal. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais lento. Ele absorve um certo tipo de radiação. O elétron, ele vai se mover, porque isso é teoria eletromagnética clássica, né? Quando o elétron, ele adquire certa parte de radiação, ele vai oscilar ali e vai emitir radiação. Por quê? Porque o elétron acelerado, ele emite radiação classicamente. Então, a gente tem esse elétron aqui. Ele está emitindo radiação. Vocês estão vendo que ele está emitindo aqui umas bolinhas aqui e tal. Só que vocês vão ver uma coisa interessante, né? Que para o modelo do pudim de passas, para o átomo de hidrogênio, ele só ia emitir em um comprimento de onda. Ele ia pegar um comprimento de onda e emitir o mesmo comprimento de onda. Então, ele ia emitir só esse camarada aqui. Então, a gente tira a foto aqui e a gente está vendo que não está. A bola de bilhar já está lá. Eu vou até substituir ele aqui. Então, o pudim de passas, a gente está vendo que ele não corresponde à previsão aqui do experimento, tá? Ou ao que aconteceu no experimento, tá certo? Então, vamos pegar aqui. Esse aqui, vocês têm que prestar muita atenção, hein? Agora, eu vou colocar o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford aqui, o sistema solar clássico. Vou colocar o modelo de Rutherford. Vamos ver. O que vai dar? O elétron rodou lá. O elétron rodou. Pum! Explodiu. Certo? E isso aqui é muito rápido. Isso aqui era para cada... No modelo de Rutherford, era para cada átomo existir por tipo um nanosegundo. Certo? Isso não acontece. Esse vídeo aqui sozinho tem mais de 20 minutos. Tá certo? Os átomos estão aí. Então, os átomos são estáveis. Então, olha só. Eu vou colocar de novo aqui. O modelo de sistema solar. Pum! Então, assim, nem dá para ver, né? Vou colocar lento aqui de novo para vocês verem. E por que acontece isso? Porque o elétron, se ele está girando ao retorno do próton, uma carga elétrica acelerada emite radiação. Então, se ela emite radiação por conservação de energia, ela ia ter que diminuir a órbita dela. Quando ela diminui a órbita dela, eventualmente, ela ia chocar com o núcleo aqui. Aí, choca com o núcleo, o átomo ia explodir. Então, vai lá. O elétron vai diminuir na órbita porque ele vai emitindo radiação. Então, não deu muito certo. Não deu muito certo esse modelo de Rutherford. Apesar de eu considerar um modelo muito audacioso e muito radical e muito audacioso para a época. Aí vem o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui mais lento só para a gente entender o que vai acontecer. O elétron, ele gira ao redor do próton, só que ele gira em órbitas estáveis. E ele só pode ficar em órbitas fixas. Isso é o que a gente vai estudar nesse vídeo. Ele pode ficar nessa órbita 2 aqui, ele pode ficar na 1, na 3. Ele não pode ficar aqui no meio, tá certo? Ele não pode ficar aqui no meio. Isso no modelo de Bohr. Ele não pode ficar aqui no meio, tá certo? E vocês viram o que de vez em quando acontece do elétron estar numa órbita menor aqui, tá certo? Vocês vão ver ali depois. Ele vai estar nessa órbita menor, ele vai adquirir a energia de um certo fóton aqui, de uma certa partícula de luz aqui, de um certo pacote de onda. Nossa, tem um cachorrinho maluco ali fora. Ele vai adquirir a energia aqui dessa partícula de luz e aí ele pula para uma órbita mais afastada. Vocês vão ver aqui, ele vai pular para uma órbita mais afastada. Tá lá, deixa ele chegar lá. Aí ele vai pular, cadê? 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 Vai, vai, trem. Aí, ó. Uma hora é válido. Aí, ó. Pulou. Pulou para cá. Vocês viram que ele pulou para cá, certo? E ele pulou e nada aconteceu. Assim, dele emitir radiação, não. Não aconteceu nada, inclusive, nas bolinhas aqui, não. Só que agora ele vai cair para uma órbita mais interna. Ele vai cair, ó. Do nada. Aí, ó. Ele caiu para essa... Ela estava nessa órbita aqui. Caiu para essa aqui, para a segunda órbita e emitiu uma bolinha azul. Ele emitiu a bolinha azul e depois ele vai pular para a órbita mais interna de novo. Aqui, ó. Ele pulou e emitiu uma bolinha roxa. Eu vou acelerar aqui para a gente ver o que aconteceu. Vocês estão vendo que o elétron vai fazendo isso o tempo inteiro. Ele pula de uma órbita para a outra. Para ele pular para uma órbita mais externa, ele adquire certa radiação. E para ele pular para uma órbita mais interna, ele emite certa radiação. E se a gente deixa isso aqui acontecendo por muito tempo, vocês vão ver que vai ficar bem similar ao experimento, certo? Eu vou tentar adiantar o vídeo, só para vocês verem o que vai acontecer aqui. Tá beleza? Então, eu vou esperar aqui, vou tocar meu volãozinho de novo e aí vou adiantar o vídeo. Eu acho que aqui já ficou. Bom, olha só, eu vou dar um print aqui nessa imagem aqui do átomo de Bohr. Do modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. O átomo de Bohr não, é o átomo de hidrogênio para o modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio. E vocês estão vendo que aqui em cima a gente tem aqui uma foto do experimento que a gente fez, do espectro do experimento que a gente fez. E aqui embaixo o modelo de Bohr. E vocês estão vendo que é uma coisa muito, muito parecida, certo? Então, a concordância entre o experimento e o modelo de Bohr é muito grande, é até bem bacana. Olha aqui, ele emite muito no ultravioleta, emite esse roxinho, emite o azul, emite aqui o azulzinho vermelho, emite o vermelho. Então, bacana, né? Então, a gente está tendo aqui um modelo atômico que está dando muito certo com o resultado experimental. Mas são modelos, não significa nem que o átomo é desse jeito. Depois a gente vai ver que tem algumas ainda diferenças que o modelo de Bohr não consegue prever do experimento, tá certo? Então, é mais bacana, a gente tem um modelo muito interessante para o átomo de hidrogênio. E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai estudar aqui o modelo de Bohr, que é um modelo com órbitas quantizadas, e a gente vai fazer as continhas dele. As continhas dele não são nada assim difíceis demais, não, mas vamos lá. E por último, aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre o De Broglie, ondas de matéria, e no final dessa disciplina que nós vamos ver sobre a teoria de Schroeder para o átomo de hidrogênio, tá certo? Então, consegui aqui, né? Voltei na simulação já. Então, eu estou deixando a simulação rodando aqui, eu vou deixar ela rodando para depois a gente comparar mais ainda sobre o resultado experimental aqui, o resultado experimental e o resultado do modelo de Bohr, tá certo? A gente pode até colocar aqui as transições, mas eu vou tirar isso aqui, que eu não quero, esse camarada aqui não, eu quero só os resultados aqui, certo? Então, vamos lá, né? Então, quais são as hipóteses básicas para a gente estudar o modelo de Bohr? Essas hipóteses básicas são até muito simples, são radicais, mas eu acho elas até simples para a gente estudar. Então, olha só, o elétron, ele se move, então é um átomo de hidrogênio... Opa, o negócio soltou aqui. A gente está falando do átomo de hidrogênio, se é o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio é composto por um elétron e um próton, tá certo? Ele não tem o nêutro, não tem nada. O núcleo tem um próton e só tem um elétron em volta do núcleo. Então, o modelo atômico é esse camarada aqui, tá certo? Que está aqui em cima. Então, olha só, o elétron, ele se move em óbitas circulares, essas óbitas são estáveis, ela está até azulzinha aqui, que isso é importante, as óbitas são estáveis e ele não emite radiação nessas óbitas, tá certo? Então, isso foi um postulado de Bohr, foi uma hipótese básica dele. Ele falou assim, não, o eletromagnetismo não vai valer aqui não, tá certo? Nesse sentido, né? Nesse sentido, nesse sentido, muita calma. Nesse sentido, o eletromagnetismo não vai valer aqui não. O que vai valer é, as óbitas são estáveis, o elétron não emite radiação quando ele está nessas óbitas, tá certo? Então, beleza. Uma outra hipótese do Bohr é que o elétron está sujeito à força elétrica entre ele e o próton. Então, portanto, se ele está sujeito à força elétrica, nessa óbita dele, a força centrípeta, que é MV2 sobre R, é igual à força elétrica, tá certo? Então, bacana. Então, até aí, tudo bem, né? Uma outra hipótese de Bohr. Para realizar uma transição de uma óbita interna menos energética, a óbita mais interna é a menos energética, a óbita mais externa é a mais energética, certo? Para realizar uma transição de uma óbita interna para uma mais externa, o elétron absorve energia e essa energia é feita em pacote. Vocês lembram lá da hipótese de Planck. Então, o elétron absorve uma energia igual a Hni, certo? Essa frequência tem que ser muito específica para ele pular desse N igual a 1, por exemplo, para esse N igual a 3, tá certo? Tem que ser muito específico isso. Para realizar uma transição, aí o contrário, se ele quer pular do N3 para o N1, para realizar uma transição de uma óbita externa, que é mais energética, para uma óbita interna, que é menos energética, o elétron emite energia em forma de radiação igual a Hni. Então, olha só, para o elétron sair de uma óbita menos energética para ir para uma mais energética, ele absorve radiação. Para ele sair de uma mais energética para uma menos energética, ele emite radiação. Essa radiação é composta por pacote de energia. Essas energias são dadas aqui pela hipótese de Planck, que é H vezes Ni, certo? E uma outra hipótese de Planck é que o momento angular do elétron é quantizado. O momento angular é um múltiplo de H cortado, que H cortado é H dividido por 2π, sendo H constante de Planck, certo? Esse aqui foi um dos postulados de Bohr para o modelo atômico dele. O momento angular é quantizado, ou seja, o momento angular tem valores com N H cortado, com N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, essa óbita mais interna tem momento angular H cortado, essa óbita mais externa tem momento angular 2H cortado, 3H cortado e assim por diante. O momento angular de cada óbita é quantizado, tá certo? Essas aqui são as hipóteses de Bohr e com essas hipóteses aqui que a gente vai ter que fazer as nossas continhas, certo? Então vamos lá. Então olha só, da força centrípeta, aqui tem, ó, força centrípeta MV2 sobre R é a força elétrica, certo? Entre o elétron e o próton. Então eu só cortei o R dos dois lados, da força centrípeta, isso aqui, gente, faça essas contas, viu? Que importante vocês fazerem essas contas. Da força centrípeta a gente tem essa equaçãozinha aqui, beleza? Da conservação de energia a gente tem o quê? Que a energia do elétron, a energia do elétron que tá em alguma órbita, em alguma órbita e a órbita é fixa, e outra coisa, ele não pode ficar no meio do caminho aqui não. Ou ele tá nessa órbita, ou ele tá nessa órbita, ou ele tá nessa órbita. Ele não pode estar no meio do caminho não. Ele pula automático ali, certo? Instantâneo. Então da conservação de energia, a energia do elétron é o quê? Energia cinética com energia potencial. Só que a energia potencial é menos 1 sobre 4πy₀, é 2 sobre R. Energia potencial elétrica lá da física 3. Então a energia do elétron é o quê? A energia do elétron é cinética mais potencial. Só que a energia potencial aqui é negativa, porque eu tô tratando do próton do elétron, certo? Só que eu tenho aqui em cima, eu tenho que MV2 é igual a esse camarada. Então, portanto, a energia do elétron é dada por esse camarada aqui. É menos 1 sobre 8πy₀, é 2 sobre R, certo? Bacana. Agora, da hipótese do momento angular. Da hipótese do momento angular, a gente tira que o momento angular, ele é o quê? O momento angular de um objeto nessas órbitas, ele é MRV. Por quê? Se a órbita é circular, a velocidade é tangente à trajetória, então o momento angular é o quê? É RVP, né? Só que RVP, nesse caso aqui, o R é perpendicular à velocidade, tá certo? Então eu vou ter que o momento angular é MRV, certo? E como na hipótese de Bohr o momento angular é NH cortado, eu vou ter esse aqui, eleva esse momento angular que é o quadrado, os dois lados dele aqui, eu vou ter que MV2 é N2H cortado quadrado por MR quadrado, certo? Só que quem que é MV2, né? MV2 tá escrito aqui em cima, aí eu vou substituir esse camarada aqui embaixo. Faça essas contas, moçada, faça essas contas. Então eu vou substituir MV2 aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, MV2 que tava escrito aqui em cima, é igual a esse camarada aqui. Vou passar o R pro lado de cá, passar, é, 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 é... Então eu vou passar esse R aqui pro lado de cá, passo as coisas aqui multiplicando e dividindo, eu vou obter esse resultado pro raio. Ou seja, o raio do elétron, o raio em que o elétron tá se movimentando no modelo atômico de Bohr, o raio é quantizado. Eu posso ter aqui N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, só que eu não posso ter N igual a meio, por exemplo. Então o raio aqui, isso aqui pra N igual a 1 eu tenho um raio, pra N igual a 2 eu tenho outro raio, pra N igual a 3 eu tenho outro raio e assim por diante, certo? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse raio aqui e vou substituir aqui na energia, tá certo? E aí eu encontro essa formuleta aqui embaixo. Essa formuleta aqui, ela é muito importante, que é a fórmula da energia pro espectro do modelo de Bohr, pro espectro de energia do modelo de Bohr, tá certo? Vocês estão vendo que a energia é negativa, que era esperado porque o potencial aqui é negativo, tá certo? É um potencial atrativo negativo desses camaradas aqui. A energia pro elétron que ele tá ligado, que a gente fala que ele tá ligado, que ele não tá, de um hidrogênio que não tá ionizado, tá certo? A energia aqui, ela é negativa, ela tem essa parte toda que são constantes, M é 2, 32π², ε², H cortado ao quadrado, isso aqui seria ε0, né? Isso aqui é tudo constante e vezes 1 sobre N². E esse N pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, fazendo essas continhas aqui, que são continhas muito simples, deixo pra vocês fazerem, certo? A gente descobriu que o raio, ele é, o raio da órbita do elétron no modelo de Bohr, ele é quantizado, certo? Ele não pode ter qualquer valor e ele é quantizado. Eu posso ter que ir pra raio, pra N é igual a 1, pra N é igual a 2, N é igual a 3 e assim por diante. E a gente encontrou que a energia é quantizada, tá certo? A gente encontra que a energia é quantizada nesse camarada. Ele tem um espectro discreto, o espectro de energias do modelo de Bohr é um espectro discreto, que é justamente o que a gente tinha visto na simulação, tá certo? Então vamos passar aqui, o espectro de hidrogênio, então, ele é dado por esse camarada aqui, tá certo? Aqui é ε0, aqui é porque o professor errou, mas aqui é ε0. Depois vocês consertam aí. Esse camarada aqui é o espectro de energias, tá certo? Se a gente tem aqui N é igual a 1, que é a órbita mais interna, a gente tem aqui esse E1. Esse E1 aqui é só substituir N é igual a 1, aqui a gente tem esse camarada. E esse camarada aqui é aproximadamente menos 13.6 eV, que é a energia que a gente chama de energia do estado fundamental pro átomo de hidrogênio. O que significa isso? Significa que se eu fornecer 13.6 eV pra um gás contendo hidrogênio, eu vou ionizar esse gás. Eu vou retirar o elétron da tração do núcleo desse sujeito, do núcleo desse átomo, tá certo? Ionizar significa isso, significa eu tirar uma certa quantidade de elétrons do meu elemento, tá certo? E aí, se eu tiro um elétron do elemento que só tem um elétron, eu estou ionizando ele. Então, olha só, se eu fornecer 13.6 eV pro meu elétron no meu átomo de hidrogênio, ele vai ter energia zero e a energia zero ele tá livre pra ficar fora da tração do núcleo. Então, bacana, né? Então, a gente descobriu aqui qual que é a energia de ionização do átomo de hidrogênio. E essa aqui é a energia que é chamada de energia do estado fundamental pro átomo de hidrogênio, que é essa óbita com N igual a 1, tá certo? Uma outra coisa importante que a gente descobriu é o raio da óbita. O raio da óbita é quantizado, tá certo? O raio da óbita é discreto, tá certo? Ou seja, não pode ter qualquer valor o raio da óbita aqui pro modelo de Bohr. Ele pode ter N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. E se a gente tem aqui N igual a 1, que significa a óbita mais interna, o menor raio que pode haver no átomo de hidrogênio, a gente tem aqui um valor de meio angstrom. Angstrom é 10 a menos 10 metros, tá certo? É uma unidade de metro, é uma unidade de comprimento, quer dizer, é 10 a menos 10 metros. Então é meio vezes 10 a menos 10 metros, esse resultado aqui. Isso aqui é chamado de raio de Bohr, que é o tamanho em geral de um átomo. No caso do átomo de hidrogênio, um átomo ali perto do hidrogênio, tá certo? Então bacana, né? Então a gente tá descobrindo coisas interessantes aqui, certo? Então a gente tem aqui o espectro de hidrogênio. Deixa eu voltar lá na simulação. Vou dar outro print aqui. Vocês estão vendo que tá um negócio bem parecido, né? Só tem um camarada aqui que não tá surgindo aqui em cima. Esse camarada aqui, a gente tem que descobrir o porquê desse camarada aqui. Mas o resto tá tudo até muito bem descrito, certo? De repente, até se eu deixasse esse experimento rolando mais tempo, ia aparecer umas bolinhas aqui. Tá certo? Isso aqui eu vou deixar pra vocês de para casa, pra vocês brincarem. Então bacana, né? A gente tem um modelo atômico que descreve até muito bem o que tá acontecendo aqui no experimento que a gente faz do espectrômetro com o átomo de hidrogênio. Então tá, a gente tem aqui o espectro de hidrogênio, mas só que a gente ainda tem aquelas linhas, aquelas linhas espectrais. Deixa eu voltar aqui. A gente começou essa brincadeira toda falando dessas linhas espectrais aqui. A linha aqui de Lehmann, Bauman, Pasquen, de Brackett, Perfunde e Humphreys. E aí, da onde que tá surgindo essas linhas ou o que acontece com essas linhas aqui? Tá certo? Então vamos tentar descobrir essas linhas. Tá certo? Então vamos lá. A gente tem aqui o espectro de hidrogênio e a transição entre as óbitas. Como é que funciona a transição entre as óbitas? Lá das hipóteses de Bohr. Então, se o elétron salta de um nível N mais 1 pro nível N, o que acontece? Esse Δ é N mais 1 que vai pra N. Isso aqui tem que ser igual a Hμ. Só que quem que é esse camarada? Esse camarada é a energia do nível N mais 1 menos a energia do nível N. Se vocês fizerem as continhas aí, eu vou deixar pra vocês fazerem, vocês vão mostrar que esse camarada aqui, ele pode ser escrito desse jeito aqui. Tá certo? Eu tenho aqui 1, eu tenho essa constante, isso aqui é tudo constante. Eu tenho 1 sobre N ao quadrado, menos 1 sobre N mais 1 ao quadrado. Tá certo? Só que, pela hipótese de Bohr, essa diferença de energia aqui, esse ΔE aqui, tem que ser igual a Hμ. Certo? Só que Hμ é o quê? Hμ é justamente HC sobre λ. Tá certo? E se a gente fizer as continhas, vocês vão mostrar, esse aqui eu vou deixar pra vocês mostrar direitinho. Na verdade, tá escrito aqui, mas eu vou deixar pra vocês fazerem as continhas bonitinhas. Vocês vão mostrar que, se eu substituo esse ΔE N mais 1, que vai pra N, por esse camarada aqui embaixo, vocês vão mostrar esse resultado aqui, que 1 sobre λ é esse R infinito, ou a nomenclatura que dá esse R infinito. Esse R infinito aqui tem nome, ele chama constante de Hiddberg. Esse 1 sobre λ é essa constante de Hiddberg, vezes 1 sobre N ao quadrado, menos 1 sobre N mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, a gente recupera, inclusive, aquelas linhas espectrais. A gente recupera todas aquelas linhas espectrais com o modelo atômico de Bohr. Por quê? Porque, nota só o seguinte, o que seria a série de Balmer? A série de Balmer é esse camarada aqui. É uma transição pra N igual a 2. É só colocar aqui N igual a 2 que eu vou ter a série de Balmer. E o que vai ser a série de Lehmann? A série de Lehmann vai ser uma transição pra N igual a 1. Tá certo? O que vai ser a série de Paschen? A série de Paschen, que é esse camarada aqui, é uma transição pra N igual a 3. O que seria uma transição pra N igual a 3? Seria um elétron que tá nessa linha aqui em cima, ele pular pra N igual a 3. E vocês lembram que o N tinha que ser sempre maior do que o número que tinha na série? Lá no Paschen, Balmer e tal. Então eu tenho aqui um camarada que tá em N igual a 4, ele pula aqui pro N igual a 3 e eu tenho um sujeito aqui na série de Paschen. Se ele estivesse aqui no nível 4 e pulasse aqui pro nível 2, eu ia estar na série de Balmer e ia estar no visível. Tá certo? Por quê? Porque cada elétron que salta de um nível pro outro, ele vai fazer esse salto e vai emitir radiação numa frequência muito específica. Tá certo? E aí a gente, que são aquelas frequências do espectro discreto. Então a gente vai ter todas essas séries sendo compostas por essa formuleta aqui. Então acaba sendo um negócio muito interessante. Se a gente der o play aqui de novo, vocês vão ver que... Eu vou tentar colocar esse camarada aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Vocês vão ver que... Esse aqui eu posso pular. Esse aqui eu vou tirar. Esse aqui eu vou tirar. Esse aqui eu vou tirar. Aqui, ó. Vocês estão vendo que o que está acontecendo aqui são justamente essas transições atômicas. O elétron, ele pega uma radiação e pula pra um camarada N igual a 4. Depois ele pulou pra um camarada N igual a 2. Aí ele pegou aqui, ó. Aí depois do N igual a 2, ele pulou pro N igual a 1. Aí agora ele vai pegar... Deixa eu esperar ele pegar. Ele pulou aqui pro N igual a 2. Depois ele vai voltar pro N igual a 1. Certo? Aí agora ele vai pular. Eu vou esperar ele pular pro maior. Porque ele pulou pro N igual a 6. Tá certo? Pegou a radiação aqui e pulou pro N igual a 6. Deixa eu diminuir aqui e ver se vai dar aqui. Aí daqui ele pulou pro N igual a 3. Então ele estaria aqui na série de Paschen. Aí depois ele vai aqui pular, sei lá, pro N igual a 2. Pulou pro N igual a 2. Vem aqui pra série de Balmer. E depois ele pulou aqui pro N igual a 1. Que ele vai vir aqui pra série de Liman. Tá certo? Então aquelas séries espectrais, aquelas séries de linhas espectrais, elas estão todas contidas aqui. Todas assim, entre aspas. Porque ainda tem outras modificações nos modelos. Mas elas estão bem representadas aqui pelo modelo de Bohr. A gente consegue representar aquelas séries espectrais pelo modelo de Bohr. Tá certo? Então pessoal, mas tá. Dados todos esses avanços que o modelo de Bohr trouxe pro espectro do hidrogênio, pro espectro de emissão do hidrogênio, mesmo assim, o modelo de Bohr pode sofrer algumas modificações e limitações. E isso é uma coisa até interessante, até por conta da metodologia científica. Fez o modelo ali, mas esse modelo pode estar de acordo com certos dados experimentais. Só que a gente pode avançar na tecnologia e surgir outros dados experimentais que podem falar, não, esse modelo ele tem aí um certo limite de alcance das previsões dele. Tá certo? E algumas modificações aqui, limitações pro modelo de Bohr. O modelo de Bohr a gente viu que ele tem óbitas circulares. Tá certo? E aí o Sommerfeld ele fez um modelo atômico também, onde as óbitas podem ser elípticas. Então a gente tem aqui um N igual a 4, por exemplo, aqui, com esse Mzinho mais ou menos 4, que seria esse camarada circular. Só que a gente pode ter também um N igual a 4, então N seria aquele número quântico aqui, número quântico, já chamando de número quântico, número quântico principal, que é chamado até na química. Esse número N aqui, no modelo de Bohr só existe esse número N, tá certo? Como número quântico principal com relação ao espectro de energias dele. Mas só que a gente, no modelo de Sommerfeld, a gente pode ter um outro numerozinho quântico. Tem esse Mzinho aqui, vocês estão vendo que ele pode aceitar também óbitas elípticas. E essas óbitas elípticas, elas te davam outros espectros que também são acessíveis experimentalmente para o átomo de hidrogênio, tá certo? Então, neste modelo de Sommerfeld, pode ocorrer transições entre os subníveis. Ou seja, todas essas óbitas aqui, elas possuem Nzinho igual a 4. Só que eu posso ter uma transição de Nzinho igual a 4, M igual a 0, para Nzinho igual a 4, M igual a 1. Para Nzinho igual a 4, M igual a 2. E assim por diante, tá certo? Então, a gente pode ter transições entre os subníveis aqui. A gente também pode fazer uma correção, isso está até no livro, fazer uma correção utilizando massa reduzida. Ou seja, para aquele modelo que a gente fez, a gente considerou que o próton fica parado, tá certo? E o elétron, ele orbita ao redor do próton. Só que o próton, apesar dele ser muito mais pesado, a massa dele ser muito maior do que a do elétron, cerca de 2 mil vezes a massa do elétron, ele não é infinitamente mais pesado que o elétron. Então, o próton também, ele faz aquela dançadinha ao redor do centro de massa, que a gente já estudou lá em mecânica clássica. Então, a gente pode fazer correções utilizando também a massa reduzida, e isso melhora o alcance da nossa previsão do espectro do hidrogênio. E para átomos multieletrônicos, nós devemos usar outra abordagem. E aí vocês vão ver isso lá em estrutura da matéria. Devido à interação entre os elétrons, certo? E isso é uma limitação grave para o modelo de Bohr ou de grave, que eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque o modelo de Bohr é feito para o átomo de hidrogênio, que era só com um elétron. Só que se a gente tiver um átomo com mais de um elétron, por exemplo, o oxigênio, a gente tem que levar em consideração a interação entre os elétrons também. E aí entra uma abordagem muito mais sofisticada, que isso eu vou deixar para a disciplina própria de estrutura da matéria, para vocês verem isso, certo? E alguns efeitos não podem ser explicados pelo modelo de Bohr, como efeito Ziemann. E a gente vai ver isso no final da disciplina, utilizando já a teoria quântica com a equação Threiber, certo? Que a gente tem que introduzir o spin para esse problema, beleza? Beleza? Então, beleza. E aí, para finalizar esse vídeo, esse vídeo que ficou enorme, vou falar um pouquinho de De Broglie e de ondas de matéria. Louis de Broglie, ele é irmão de um outro De Broglie que era físico, mas Louis de Broglie, em 1924, ele faz uma proposta extremamente radical, certo? Ele pensa o seguinte, em 1924 ele fala assim, tá, se a luz apresenta comportamento ondulatório e de partícula, então a gente tem a luz aqui apresentando comportamento ondulatório e de partícula, certo? Por quê? Porque a luz, ela apresenta comportamento ondulatório, que a gente sabe isso desde os experimentos de Yang lá atrás. Só que ela apresenta também comportamento de partícula, que é o que a gente está vendo aqui, nesses primórdios de quântica. O efeito cómputo, o efeito fotoelétrico e assim por diante. Ele fala assim, tá, se a luz apresenta comportamento ondulatório e de partícula, aí ele propõe o seguinte, que as partículas também devem apresentar comportamento ondulatório, tá certo? Isso é extremamente radical, isso é uma coisa que não tinha muito em física, ou é onda ou é partícula. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte, para a luz, para a luz a gente tem a hipótese de Planck e Einstein. Qual que é a hipótese de Planck e Einstein? A hipótese de Planck e esse camarada aqui, certo? Que energia é composta ali de pacote de energia, e o Einstein falou, tá, então isso aqui são quantas de energia, que eventualmente a gente vai começar a chamar de fótons. Então a hipótese de Planck e esse camarada é que a energia é H-ni. Só que a gente sabe da relatividade restrita que energia, deixa eu fazer um outro rabisco aqui, ó, aqui ó, energia é igual a H-ni, certo? Só que a gente sabe da relatividade restrita que energia é igual a PC, certo? Ao momento, para a luz, a energia é igual a momento vezes a velocidade da luz, certo? O que ele fez? Ele juntou essas dois camaradas aqui, ó, H-ni é igual a PC, certo? Ou seja, H-C sobre λ, que é justamente o Ni, é igual a PC, certo? Bacana, vocês estão acompanhando aí na continha aí. Ou seja, λ é igual a H sobre P. E esse resultado aqui, ele falou assim, tá, se esse resultado funciona para a luz, e a luz tem um comportamento ondulatório e de partícula, ele conjecturou que toda partícula material, e isso é muito drástico, que toda partícula material de momento linear P possui um comprimento de onda associado a ela. E esse comprimento de onda de uma partícula material de momento P é dado por esse camarada, que é chamado de comprimento de onda de De Broglie, certo? Aí você pensa assim, tá, esquisito, isso é só uma conjectura. Mas a gente vai fazer experimentos, né? A gente não, porque eu não fiz, mas só que o pessoal faz experimentos, por exemplo, de difração de elétrons. Então essa imagem aqui é uma imagem tirada desse artigo, que ela, que está fazendo, utilizando elétrons para ver difração, de um certo material, utilizando um certo cristal, um certo material. Isso é muito importante para acessar a estrutura da matéria, para acessar como a matéria é estruturada, utilizar outros equipamentos, além da luz, para tentar fazer espalhamento ou difração. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um experimento de difração de elétrons. Ou seja, o elétron, ele apresenta um comportamento que é típico de ondas, tá certo? Ele apresenta difração, ele apresenta interferência de difração. Aqui nesse do meio aqui, a gente tem aqui, ó, difração de raio-x e difração de nêutrons, para um cristal de NaCl. Você coloca um cristal de NaCl, de sal, um cristal de NaCl, e faz a difração de raio-x e de nêutrons. Vocês estão vendo que o raio-x tem um padrão de difração, o nêutron também tem um padrão de difração. Você pensa assim, ó, que doideira, né? O nêutron é uma partícula, mas está apresentando uma característica aqui, ondulatória. E mais recentemente, o pessoal começou a fazer difração com fulereno. O que é um fulereno? É uma molécula grande, se você for ver, ela é grande, composta de 60 carbonos. É o chamado C60, certo? O pessoal fez experimento de interferência com fulereno. Pega essa bola de futebol formada por 60 carbonos, é um camarada bem grande, 60 carbonos, é um camarada bem grande, muito maior, por exemplo, que o leutron e o eletro. Pega esse camarada e joga numa rede difração especial para ele, certo? E faz experimento de ondas. E você vê que ele tem comportamento, ele apresenta essas franjas de interferência. Portanto, até o fulereno apresenta franjas de interferência. E mais do que isso, se você tenta medir aqui o comprimento de onda associado a esse padrão de interferência, vai me dar o comprimento de onda de De Broglie, onde λ é igual a H sobre C, sobre P, certo? Vai me dar aqui o comprimento de onda de De Broglie, se a gente tenta medir o comprimento de onda dessa partícula que eu chamei de fulereno, desse composto que eu chamei de fulereno aqui, ou do nêutron ou do elétron. Então, isso é um negócio muito interessante, foi uma conjectura muito audaciosa do De Broglie, e ele consegue fazer... Isso é um negócio que tem sido feito, até recentemente o pessoal tem tentado fazer experimento de difração e interferência com vírus, para tentar chegar ao máximo aí, perto de alguma coisa biológica. Tem uma discussão para saber se o vírus é vivo ou não, como é que é? Tem uma coisa assim na biologia? Depois vocês pesquisam aí. Mas só que o pessoal tem tentado fazer interferência, experimento de interferência utilizando um vírus. Então, é um negócio muito interessante, é um negócio muito, muito interessante, esse tipo de observar um padrão ondulatório em partículas ou corpos materiais, vamos chamar assim, entre aspas, materiais e partículas, tá certo? Isso é um negócio muito massa, isso é um negócio que eu acho muito, muito interessante. Isso é chamado aqui de ondas de matéria, tá certo? Isso é um negócio muito legal, e dá para estudar isso bastante, inclusive pesquisa recente sendo feita nisso, certo? Bacana, né? Só que eu queria voltar lá naquela simulação nossa. Nessa simulação nossa aqui, a gente viu aqui que o espectro do experimento, ele está muito próximo aqui, deixa eu voltar esse camarada, que eu tinha colocado esse aqui para a gente ver os níveis, né? Deixa eu voltar esse camarada para cá. Então, a gente viu aqui que o espectro do experimento, ele está muito próximo aqui do espectro de Bohr. Só que tem mais dois modelos aqui, tem o modelo de Broglie e o modelo de Schrader. Então, vamos tentar fazer esse modelo de Broglie aqui, fazer o mesmo esquema. Olha como é que funciona o modelo de Broglie. Vocês estão vendo que o elétron, ele deixa de ser uma partícula gerando, e ele passa a ser uma onda estacionária nessa órbita, tá certo? Isso aqui é uma onda estacionária nessa órbita, é uma onda que está oscilando ali, ó. E vocês viram que o quê? Deixa eu tentar pausar aqui. Na hora que ele capta, ou que ele absorve um fóton, ou que ele absorve uma partícula, um quanto de luz, ele pula para outra onda estacionária que está nessa órbita aqui, tá certo? E vocês vão ver que essa onda vai ficar vibrando um tempo, e depois ela vai cair para uma onda mais interna, tá certo? Para uma órbita mais interna, emitindo assim um certo tipo de radiação. Aí se a gente for deixando aqui, vocês estão vendo o que acontece. Ele vai oscilar ali, agora ele veio daqui para cá, aí depois ele vai pular para outro, e esse modelo aqui do de Broglie, ele dá exatamente o mesmo resultado do Bohr, tá certo? Que era para dar. Porque ele leva, ele tem as mesmas ideias, tá certo? Só que ele tem uma ideia muito mais radical, que ele está falando que o elétron não é uma bolinha girando ao redor do próton. Ele é uma onda estacionária, existe uma onda de matéria ali associada, é uma onda estacionária que está ali vibrando ao redor do próton, tá certo? E aí ela vai decaindo, e ele decaindo, ele vai emitindo os fótons, e vai me dando aqui o meu espectro de radiação, que dá um espectro de radiação muito similar, igual ao do Bohr, e muito parecido com o do experimento. Então esses dois modelos aqui são os que a gente está estudando nesse vídeo. Além disso, nessa disciplina, nós vamos estudar aqui o modelo Schreger, não é o modelo que vocês vão entender isso aqui agora, só que aqui a gente tem os orbitais atômicos para o átomo de hidrogênio, e o que vai acontecer é que a gente tem nuvens de probabilidade. Isso a gente vai estudar mais para o final da disciplina. E além disso, eu queria mostrar essa simulação aqui para vocês, aqui do Schreger, eu vou deixar aqui para vocês brincarem, mas isso aqui a gente vai ver mais para o final da disciplina, e esse é o modelo Schreger que te dá resultados melhores ainda do que o de Bohr. Por quê? Porque a gente vai descobrir os três números quânticos, o N, o M e o L, e aí ele tem uma parte de momento angular também, e a gente vai ver os orbitais atômicos aparecendo, e a gente vai ver isso tudo até o final da disciplina. Então isso aqui eu só estou deixando para dar um gostinho para vocês. Então bacana, e aí eu queria mostrar isso aqui para vocês, a simulação desse site aqui, que eu achei bem interessante, que ela está falando do modelo de Bohr. Qual que é a ideia aqui do modelo de Bohr? A gente tem essas óbitas que seriam as óbitas, modelo de Bohr não, modelo de De Broglie. Então a gente tem aqui o modelo de Bohr nessas óbitas circulares, e tem o de De Broglie aqui. Eu vou tentar colocar o elétron no meio aqui, olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o elétron aqui não me daria uma onda estacionária. Esse camarada aqui nunca ia encontrar, tá certo? Se eu coloco aqui mais perto aqui, também ele nunca vai encontrar, tá certo? Ele vai passar ali direto e não vai encontrar. Então eu não tenho ondas estacionárias quando eu estou fora da óbita de Bohr, tá certo? Agora se eu coloco aqui certinho aqui na óbita de Bohr, o que vai acontecer é que esse camarada aqui vai virar uma onda estacionária. Se eu coloco aqui mais para fora, se eu colocar nesse camarada aqui, o que vai acontecer é que aqui ele vai me dar uma onda estacionária, que é o que o De Broglie estava tentando, ele tentou conjecturar, tá certo? Então essa é a ideia, essa imagem aqui ela é muito parecida com o que esse camarada aqui estava dando para a gente, tá certo? Ele oscila ali, mas só dentro dessas óbitas de Bohr aqui, tá certo? Do raio de Bohr. Então bacana, né? Então esse vídeo ficou enorme, ficou enorme, vai dar mais de uma hora de vídeo, eu acho. No começo eu falei que eu ia tentar fazer ele menor, mas eu não consegui, porque eu empolgo demais. Espero que tenha dado para entender, esse vídeo é muito importante para esse primórdio de quântica. a gente, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver a teoria quântica mesmo, começar a falar dos postulados, começar a falar de interpretação estatística e de como calcular essas coisas, para no final a gente tentar calcular o espectro do átomo de hidrogênio através da equação Tirek, tá certo? Então fica assim, grande abraço, desculpa aí o vídeo enorme, grande abraço, falou, tchau!